É isso que é que eu consigo falar. Gostam do meu aparelho? Ah, meu Deus. É que são sete e quinze. Tenho elas às oito e quinze em uma hora para me arranjar. Minha educação física, então eu vou usar os leggings. Os leggings são da Osho, elas são bodas grandes e elas são tipo flare em baixo. Eu só uso este tipo de leggings. Top desportivo e este top rosa que é tipo cruzado atrás. Agora eu vou me vestir bodas rápido porque este time com Sara a despachar-me se eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Já estou vestida. Ai, é difícil falar com este aparelho. Eu ainda tenho que fazer o meu slick bun. Ai, minha garganta está podre. Agora eu estou sete. Estou sete e vinte e um. Oh my God. Eu estou tipo cagada. O YouTube é tipo à toa. Tipo, eu não sei o que fazer. Eu estou toda de preto. Literalmente toda de preto. Eu tenho rosa em baixo. As minhas leggings. E eu tenho uma chamba. Ou gazela. Sei lá o que é que és que tens a perder a chão. E claro que as minhas meias por baixo são tipo rosa. Eu vou me tentar despachar o mais depressa que eu puder porque eu ainda quero fazer um get ready with me. Porque eu quero tipo ficar matilhada para a escola. Porque eu estou a fazer um vídeo. Então eu não posso parecer feia. Eu estou a parecer feia neste exato preciso momento. Mas no final eu vou estar gostosa. Por isso, esperem por mim. Vocês vão literalmente ficar no canto dos ovos da Páscoa. Porque eu tenho medo que a minha cama caia. Então vocês vão ficar aqui. Só que eu acho que tinha tanto a dar muito de arte. Showtime. Eu vou usar isto. Que é literalmente uma máscara. Uma máscara capilar. Eu não sei se faz bem o cabelo. Eu vou usar para fazer slick buns. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Vou pôr esta flor aqui. Eu vou comer. Vou fazer o Tik Tok. Eu não sei se vou conseguir fazer o Tik Tok. E já volto. Eu consegui. Eu consegui fazer o meu get ready with me. Para levar isto. Porque eu não consegui fazer xixi em casa. Também não tenho tempo. Porque só a minha mãe tipo mata-me. Vou levar uma mimosa. Para beber. E são 8h04. Let's go guys. Olha o tente. Tendi. 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 Já cheguei à casa. Agora vamos comer. Para eu ficar a estudar. E vocês vão me acompanhar. Então, bora! Massinha. Mas pronto, agora vou comer a minha massinha, a minha mãe está a preparar o resto do que eu comeu para ela e para o meu pai. Depois disso, eles vão embora a trabalhar e eu vou ficar em casa a fazer os meus trabalhinhos. E é isso. Bora comer! Então, pessoal. Eu já acabei de comer. Estava tipo, boda bom. Literalmente sou o volume pela vida Agora são duas e seis Estou a receber uma mensagem da minha prima Em princípio eu vou para Lisboa no princípio de maio Então nós estamos a combinar as coisas porque eu vou ficar na casa dela Já que a minha irmã não pode porque A minha sobrinha nasceu Para quem não sabe eu sou tia de três crianças Mas agora eu estou aqui no computador Porque eu quero pesquisar umas coisas da Sony Porque tem umas coisas que eu não estou a gostar nesta câmera Como a qualidade, não é a qualidade das fotos Que a qualidade até que é boa Da maneira que ela tira as fotos está-me a desagradar Então eu vou fazer aqui uma pesquisazinha bem rápida Tenho certeza que vocês já repararam que a câmera Faz um blur na minha cara E eu odeio, por exemplo, se eu estiver assim um bad aperto Dá para ver todas as minhas perfeições e imperfeições Se eu estiver aqui longe A minha cara fica blur E imaginem, eu gosto das minhas imperfeições Elas são bonitas, ficam uma coisa natural E parece que com isto eu tenho um filtro do TikTok colado à cara Então agora eu vou pesquisar uma coisa no manual da Sony Para ver se está-me a dizer alguma coisa Eu já estive a reclamar disto com o meu pai faz há imenso tempo E ele está-se a começar a chatear comigo Porque eu não tenho que pesquisar, estou a perceber Então, bora lá Oh pessoal, então Eu não sei se vocês conseguem reparar Eu já não tenho aquele filtro de beleza Porque eu consegui tirar Thanks God Eu não esqueci como é que eu consegui tirar Só sei que consegui, finalmente E agora eu estou no sofá com uma manta Porque eu tenho frio E eu vou fazer uma revelação Eu não estudei nada Assim, eu não me surpreendo comigo mesma Eu estou aqui a editar o meu vídeo Porque eu queria tirar o espaço da câmera Não é que ela não tenha espaço Simplesmente eu não gosto de vê-la cheia O que importa é que agora eu estou a fazer uma pausa De editar o meu vídeo Porque estudar não é nada, de certeza E o que é que eu estou a comer? Eu vou comer clamentinas Duas, porque eu adoro Comer gelado de bonilha E agora vocês estão a questionar Tu não tinhas dores de garganta? Sim Sempre quando eu tenho dores de garganta Eu como gelado Não perguntei porquê Eu só como e eu adoro Mas enfim A seguir vou vos dar mais updates Não sei o que é que eu vou fazer mais Olá pessoal Já é de noite São 15 para a meia-noite Eu ainda estou acordada Eu estou bem da podre por acaso A minha garganta Tipo Eu não consigo falar mais alto Eu não consigo falar mais alto do que isto Já tenho o meu aparelho Again O que é que eu estou a dizer? Não vou mentir Porque eu estou a falar isso de pinha de massa Eu estou bem esbada Eu estou pecária Eu estou podre E eu estou assim Pronto Amanhã eu vou terminar este vlog Por isso Por enquanto Boa noite E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã Vamos para a aula de cocina das artes A Jessica vem comigo A Bia vai-se embora Porque ela não tem a sala Mas é isso Bora Passa a palavra para a Francisca Jardim do canal 8 Boa tarde Boa tarde Estamos aqui no salão O salão mais conhecido Por ser o salão da avó Da Kicks for You Nós estamos aqui neste cubículo Porque agora aconteceu um evento fantástico Acabámos de almoçar feijoada A feijoada estava divinal A avó Ana Obrigada pela comida Clip 2 Passo para ti Obrigada Roberto Acabámos de comer a nossa feijoada E agora a Bárbara está com um desejo incontrolável De comer açaí Então vamos para o pé de um museu super famoso O que não faço a menor ideia qual é o nome É a mulher da nossa escola Kika Roberto Não é a tua Nós vamos para lá comer açaí Porque o açaí é super gostoso Obrigada De volta para ti Roberto Então nós vamos comer açaí E feitar uma boa da bola Tipo provavelmente só eu que vou comer Porque a Kika Eu não tenho dinheiro Não ela tem Ela gosta tudo em? Em que? Em Cheyne Temu Não é? Exactly Olá pessoal Eu estou aqui na rua Basicamente por aqui Eu e a Bárbara íamos a açaí Eu já fui pôr a Bárbara à escola Porque nós não fomos a açaí A Bárbara teve de ir ao Lávi Que é um shopping Que tem aqui na Madeira Ela avisava de comprar umas coisas Então nós fomos lá e comprámos Então já foi basicamente isso Eu não estou a gravar nada Porque eu estou na rua E eu estou com uma boa vergonha Assim uma câmera não é muito discreto Especialmente aqui onde é que eu vivo Então eu estou a andar para o trabalho da minha mãe Eu vou para lá porque eu vou fazer o meu trabalho Porque eu acho que desta vez eu vou fazer Vou comprar água primeiro na máquina que tem lá E é isso pessoal Até a próxima Bom pessoal eu acredito que vocês não estejam a perceber nada Porque eu não queria estar lá Já fui buscar as coisas da Bárbara Porque ela tinha se esquecido na Vorten Então eu fui lá buscar para ela e a seguir amanhã eu vou-lhe dar na hora de almoço E quando eu fui à Vorten eu fiz um pequeno estrago bancário na minha conta Em minha defesa era necessário Para quem não está a perceber isto é um adaptador do computador Isto era completamente necessário Também é para aproveitar que eu também comprei esta capa nova Isto é mais para o concerto da Olivia Rodrigo Porque o que é comprar a Powerbank eu vou comprar na Vinted Porque eu também não sou louca de pagar mais de 70€ na Powerbank Então eu vou comprar a Powerbank na Vinted Para o concerto da Olivia Rodrigo Porque este babé como é um iPhone Ele não dura muito tempo E como eu não tenho mais nada para fazer da minha vida Porque eu vou chegar a casa Vou mexer no computador Eu acho que já vou encerrar o vídeo por aqui Porque senão eu não quero que ele fique maior do que 10 minutos E é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram deixem o likezão Se vocês quiserem podem me seguir nas minhas redes Sociais que o Instagram é Francisca MF Jardim E o Tik Tok é Kicks4U Porque eu acho que vocês de maior parte vieram ter comigo por causa do Tik Tok Então eu acho que vocês já sabem qual é o meu Tik Tok Mas enfim Espero que vocês tenham gostado E até ao próximo vídeo Stay Rock'n'Roll E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo